Bonito! Esse é o coleção! O que você tem que bater? Você falou, falou o que? Só dança samba, samba! Então eu te levei lá na favela Pra sentir o seu astral E a vossa ela falou Que você era aquele caneta Falou pra todo mundo que eu deixei Você era minha cara no gol E abalou E abalou Participou de tudo que rolou E não descançou Na sua diga o povo se amarrou E do jeitinho que você falou É o Diocão Eu danço samba, no meu jeito estão no show Eu danço samba, no meu jeito estão no show Eu danço funk, danço reggae, danço rock'n' Oh, oh, oh Eu danço samba, no meu jeito estão no show Eu danço funk, danço reggae, danço rap', danço rock'n' Não, 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 nem, não Quando eu te chamo pra ir no baile que só tinha gente bamba Você falou Só dançamba, samba Aí tava de cadeira na favela pra sentir o seu astral E a moçada falou Que você era quem me encaixa, era Mas quando Quando eu te chamo pra ir no baile que só tinha gente bamba Você falou Você falou Falou Só dançamba, samba Aí então te levei lá na favela pra sentir o seu astral E a moçada falou Que você era quem me encaixa, era Falou pra todo mundo que eu deixei você na cara do gol Me avalou Me avalou Participou de tudo que rolou e não decepcionou Na sua agir o povo se amarrou E no jeitinho que você falou É um dolejão Eu danço samba do meu jeito e dou um show Eu danço samba do meu jeito e dou um show Eu danço funk, danço reggae, danço rap, danço rock and roll Eu danço samba do meu jeito e dou um show Eu danço samba do meu jeito e dou um show Eu danço funk, danço reggae, danço rap, danço rock and roll Ele é danço buen É dano intriga esse Marguinha Ele é mesmo clínica geral Diego Diogo É Boni 2015 Maravilha, maravilha